Bom dia, sétimo ano, querido, turma da minha filha. Espero que vocês estejam assistindo de maneira fervorosa e assíduos nossos vídeos. Nós vamos chegar à parte final da monarquia absoluta, que salvo engano dividi em três ou quatro. Olhem direitinho os vídeos de vocês. Agora a gente vai falar das monarquias mais importantes do mundo. Vai estar daqui a pouco lá no Senegro Digital em forma de roteiro, você vai seguir literalmente aquele roteiro. Você pode notar que eu coloquei em forma de palavra-chave, de uma maneira resumida, gostosa de estudar. Coloquei os pontos mais importantes, ok? Vamos lá. Monarquia inglesa. Quando a gente fala monarquia inglesa, na formação da monarquia inglesa, vem alguns reis na nossa mente, né? Ricardo, coração de leão, um grande monarca absoluto. O João sem terra, excelente também. A rainha Elizabeth, que eu nem coloquei no roteiro, mas pode colocar. E a guerra dos 100 anos, que não durou 100 anos, durou muito mais de 100 anos. Uma guerra que durou muito tempo, de 1137 a 1453. Uma guerra fervorosa entre Inglaterra e França. Essas são características da monarquia inglesa que você deve citar, colocar como pontos importantes. Eu coloquei os corsários. Corsário é diferente de pirataria. Pirataria são ladones dos mares antigos, né? Que não tinham bandeira. Eles não eram legalizados. Já os corsários, sim, eram legalizados pela monarquia inglesa para realizarem furtos no meio do Oceano Atlântico. Então, eles eram legalizados. Inclusive, foram importantíssimos para a futura Revolução Industrial. Ok? Então, eu coloquei isso também no roteiro de vocês, na parte de monarquia absoluta. Ok? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos chegar à monarquia francesa. Eu coloquei dois, três, quatro, cinco, seis tópicos importantes. O primeiro é a Guerra dos 100 anos. Também a guerra entre Inglaterra e França. Mas aqui a gente vai destacar a figura de Joana d'Arc, que daqui a pouco, no futuro 1, salminando no século XX, será considerada uma santa, né? Que foi queimada na Inquisição. Heroína da Guerra dos 100 anos, né? O Sútil Romo colocou. Eu cito também Luís XIV, grande monarca absoluto, francês. O poder dele não vai se restringir, né? Esse é o conceito de monarquia absoluta, bem conhecido como Antigo Regime. Esse monarca, chamado Luís XIV, vai ser apelidado de Rei Sol. Ele vai dizer, resumidamente, a figura dele. O Estado sou eu. Quem manda nessa pilorda sou eu. Eu, acima de tudo e de tudo. Inclusive da Igreja Católica, ok? É a construção do Palácio de Versalhes pelo Luís XIV, né? O Palácio de Versalhes é um patrimônio arquitetônico francês. Você pode pedir, inclusive, seu professor de ar para mostrar para vocês. Fica a mais ou menos 30 quilômetros do centro de Paris, muito visitado. E ele vai se tornar notório após a Primeira Guerra Mundial, porque o Tratado de Versalhes tem esse nome por causa do Palácio de Versalhes, ok? Então, disso é uma importância. Construção do Palácio de Versalhes. Eu falei do Luís XIV, tem o Luís XV também. E queria destacar o Luís XVI, durante a Revolução Francesa de 1789, que vai ser guilhotinado. Literalmente vai perder a cabeça o rei fraquíssimo, Luís XVI. E a sua esposa também, que eu coloquei no roteiro de vocês, Maria Antonieta. Vamos nos introsando com esses nomes, porque quando chegar o oitavo ano, a gente vai citar demais esses nomes. Por isso que eu coloquei. Olha o que eu citei nesse roteiro. Vamos fazer o exercício da página 40 e 41, não é isso? E nós vamos passar para a monarquia ibérica. O que é a monarquia ibérica? Falando na monarquia inglesa, francesa. O que é a ibérica? A formação de Portugal e Espanha, ok? A gente tem que citar principalmente a guerra de reconquista, que vai expulsar do território português, espanhol, espanhóis, os muçulmanos. Sim, essa parte da Europa fora dominada pelos muçulmanos. Essa é a guerra de reconquista. Isso vai estar na página 43, muito bem mostrado. Agora eu quero falar dos teóricos do Antigo Regime. Que está no roteiro de vocês, escrito também, Publicitários do Antigo Regime. O que faz a figura publicitária? A propaganda do Antigo Regime. O Antigo Regime, para ser instaurado dentro da Europa, ele precisa de uma propaganda, né? Ele precisa de algum vinculante que o povo possa acreditar nesse rei, né? Esses são os teóricos do Antigo Regime. O Tio Romo vai citar Thomas Hobbes e o Leviatã. Quem foi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, o homem é lobo do próprio homem. Isso vai estar na página 44, inclusive a figura. O homem é lobo do próprio homem. O que ele quis dizer? Que nós não conseguimos viver em sociedade, propriamente dito. Nós precisamos de um ente acima da gente. Uma figura abstrata, criada para paz igual aos conflitos de interesse. E esse ente acima da gente é um monarca absoluto. Um se-forte absoluto. Seu poder não pode se restringir. É um verdadeiro contrato social, ok? Eu até separei essa página para a gente ler. Olha o que diz Thomas Hobbes. Estamos acabando o livro, né? Olha o que diz Thomas Hobbes na página 44. Hobbes foi um filósofo inglês. Autor da Ola, Leviatã. Parece que o Estado deveria ser centralizador. Foi o que tinha um valor. O homem é lobo do próprio homem. Ou seja, para que os homens não se destruam, é necessária a existência do Estado que garante a paz e a convivência entre eles. Outra figura bacana que não tem no livro de vocês teórico do Antigo Regime é Maquiavel e a sua obra O Príncipe de Maquiavel. Eu preciso, eu prefiro ser amado, eu prefiro ser temido do que amado. Uma das frases célebre do Maquiavel. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Maquiavel quando a gente voltar, se Deus quiser. Ok? Então, voltando ao nosso roteiro, que eu não botei Maquiavel no nosso roteiro, eu vou colocar daqui a pouco. Vamos andando. Então, dizem Thomas Hobbes. A gente daqui a pouco, vocês aí em casa, vão fazer a página 45, 46, 47, 48 e 49. Vocês vão mandar bonitinho para mim. E assim a gente vai acabar o livro de vocês. Nós completamos o livro de vocês. Que coisa linda! Esse curso começou lá no começo do ano com feudalismo. Nós chegamos ao renascimento cultural. Nós estudamos a Reforma Protestante. E agora nós estudamos de maneira bem tranquila, em três partes, a monarquia absoluta. Isso quer dizer que nós trabalhamos, mas a gente vai voltar. A aula do YouTube, ela é muito boa, se você quiser segui-la. Entretanto, são pontos que a gente precisa um dia voltar em sala de aula para a gente recordar. Não é isso? Não deixe de fazer os exercícios da página 45, 46, 47, 48 e 49 para a gente fechar. E quem sabe a gente fazer a nossa avaliação de maneira tranquila. Ok? Gosto muito dessa turma. Estudem. Assistem esse vídeo.